Esse vídeo estava sendo postado no Natal, mas não tem nada a ver com o Natal Essa daí foi uma gameplay de CSGO que eu gravei com alguns amigos meus E o que a gente gravou não foi competitivo, nada do tipo Foi basicamente um minigame O minigame onde simula o Friday, sabe? O jogo do Jason, você deve conhecer O objetivo pra quem tá de Jason é somente achar os meliantes e matar todo mundo antes que o tempo acabe E o objetivo pra quem tá de sobrevivente é simplesmente esperar o tempo acabar Escondido em alguma parte do mapa E é basicamente isso E eu, Woods, queria desejar um Feliz Natal para todos vocês Fiquem com a gameplay, espero que vocês gostem Eu não vou pedir pra você deixar um like que o vídeo vai ser uma bosta A meta desse vídeo aqui vai ser de um like Se esse vídeo bater um like, eu juro que eu encho uma banheira de bosta E gravo um vídeo pulando nela Gabriel, um cara tava camper no pub Só porque ele te matou e ele tava camper, você desejou que a mãe morre de câncer, velho Mano, eu desejei que todas as pessoas que apostam em CSGO morressem de lancemia porque eu perdi 3 centavos O lance da mãe é custom, tipo, eu sempre falei isso, tá ligado? Não é desejando mesmo Não, tem umas pessoas que eu queria que a mãe... Não, mãe, tá ligado? Não precisa ser a mãe, vai uma família sem surpresa, tá ligado? Não, não, vai falar pra você, tem pessoas que merecem, velho Tem uns caras, velho Que se... mano... Um exemplo, por exemplo Mano, boludo, velho Joga de P90, xinga todo mundo Ah, eu queria que a casa deles pegasse fogo, velho Eu nem ligaria, velho Só porque o cara tava trolando no CS pra querer que ele ia pra casa deles pegasse fogo Falta quem? Só falta o desiniciar essa bosta, hein É, eu acho que o C de vir iniciando o seu PC na Cebola aí é rodar melhor Claro No Celeron Bravo O Cebola não consegue atirar do CZ, mano, que o PC dele explode Smoke flashbang pra mim é a mesma coisa, velho Flash Caralho Quem é o bicho, cara? Peraí, eu vou começar, eu tô gravando ou eu começo? Pode ser esconder seus ratos do caralho É uma espiração de... Ah, mano, olha isso É uma espiração de extrema direita Ele pode, pode, vai, rapaz Ele já tá querendo fazer o outro Ai, meu Deus Ah, aí, tomou o tranco Aí, tomou o tranco Vou testufar o peito aqui Primeiro kill Primeiro kill já foi de graça, hein Oh, Jailson, o que você tá fazendo aqui no meio do mato? Não é, nunca nem vi Fazer o outro E aí, rapaz, olha esse bonezinho aí Vendedor de mandioca no sinal Mandioca, ó, não é de bala, não Não, é de bananinha Não, é de bananinha O que você tá fazendo é ficar assim, né Vendedor de mandioca Gente, pra mim tá andando igual um walkie, tá ligado? Só falta a música Opa O que que ela faz? Ah, velho, já molou a faca no menino ali Aí já deu uma molada na faca Só falta dois viados Os dois mais viados Os caras que devem estar atrás de algum macaxe Esses bichos Ó, você quer que eu te ensine nesse spot aqui, mano? Não, eu vou pegar um spot que você vai passar mal, miga Você vai ser o Jason na próxima mesmo Eu acabei de decidir isso porque eu sou o deus Sabe por que eu quero fuder o cê, miga? Eu sei que você tá bugando o mapa Eu sinto, eu sinto É o famoso cara aqui E o carinha tá vendendo Ah, tá vendendo crack Ele nem esquina pra usar Ó, vai ter um jumpscare aqui Mano, qualquer um vê ele ali Menos eu Porque eu tenho um catarata Dá um oi pra minha mulher aí, miga Dá um oi pra minha mulher aí Alô, alô, rouba Ô, louco Aí, aí, falando É que é sua mãe, velho O Atos que é o Prime, mano Ele tem a relação essa conjugal com o Miguel Mas é engraçado mesmo, hein, cebola Pô, tem como usar trap Tem como usar trap como Jason? Tem, é certo É só pegar sua mãe e abrir ela no meio do mapa Pesado Tô perguntando na moral Como é que cês... Ó, carinha, parece que ele tá dormindo Olha a mão dele debaixo Ele tá deitado pensando na vida, cara Ah, mano Triste, velho Triste, fazer o quê? Tinha que ter mais trap, velho Se tivesse mais trap, ia ficar melhor O Jason É O Jason, né? Tipo, se o cara caísse na trap, ele ganhasse move speed Caraca Nossa, cê é balanceador de mapa, mano? Caraca, é bom trabalho pra isso Não, 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 não Vou dar a resposta perfeita Esse cara aí é o que balancei os champions da Riot É Ah, já era Eu não ia achar o 6, né? Nossa, 20 segundos já pra abrir essa merda Ai, fudeu, pô Não vou conseguir na casa que eu queria ir Queria falar nada não, mas se achar um, acha todo Olha só Pior que é mesmo Caralho Ele tá puto Caralho Moça, mano Porque ficou tão alto assim? Que eu tomou de um psiqueiro aqui Filho da puta Fala que nem o Gabriel Tem hora que sua mãe morra de cansa E nem o Gabriel O caralho Ó, amigua, sem graça Ele conhece os bugs e tudo É verdade meu pai já chacina começou aí aí oi 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 O cara tá dando uma facada na parede no chão lá Não, 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 não Ai, se fudeu Ai, enquanto vocês vão, então um vai matando o outro aí, eu vou... Você, pessoa, que está nessa casa também, é o próximo? É o Cebola Ele tá onde? Ele tá nas caixas ou onde ele tá? Não, isso já tá cando demais Só falei que é o Cebola, pô Opa, e esse grafite aqui, Cebola? Aí, mano, você se fudeu, velho Opa Galera, então esse foi o vídeo, o vídeo vai ser curto mesmo Vocês viram que a edição foi bem básica mesmo, bem simples Porque eu estou editando esse vídeo no Natal Ou seja, hoje, dia 25 Não dá pra eu passar muito tempo aqui editando Então o vídeo tem que ser curto e a edição tem que ser bem simples Pra eu acabar rápido logo e aproveitar este Natal, né, meu? Muito obrigado pra você que assistiu até aqui Um Feliz Natal e tamo junto Um Feliz Natal